Hora de dica feminíssima por aqui pra gente ficar linda e bronzeada até o dia dos namorados. Eu estou falando da Star Bronze, a Star Bronze que vai a domicílio com um produto maravilhoso que dá aquele bronzeado de 7 a 10 dias, hipoalergênico, pode ir na sua casa, na estética que você preferir, enfim, atendimento a domicílio, você faz um bronze e fica uma semana bronzeada. E pra gente ficar bem bonita pro dia dos namorados, a Star Bronze está fazendo uma promoção de inauguração também que são descontos assim ó, incríveis nos pacotes de bronzeamento a jato. Então não esquece ó, Star Bronze.